Tô te falando, Sof. Esse é o melhor circo da região. Olha só, tem até gente aqui. Oh, oh. Ai, Davi, eu acho que tá longe de ser. Olha, parece que tá tudo quebrado. E ainda tá escrito terror. Ah, isso não é nada. Esse terror aí deve ser aquele brinquedo lá que é de susto. Mas deve ser só um brinquedo, Sof. Pode vir. Ai, não sei não, hein. Vem. O bom é que não tem nem portaria. É só a gente pular a catraca. E vamos começar ainda na montanha-russa. Ai, vai, 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 vai. Ai, ai, ai. Oh, Sof, eu acho que esse daqui não tá funcionando. Mas com certeza os próximos brinquedos vão estar. Pode vir. É tudo tranco. E a Sof, Sof, Sof. Ainda bem que a montanha-russa não funcionou. Dá uma olhadinha no que tem aqui embaixo. Meu Deus, Davi, que assustador. Até que é tranquilo. Olha só, é só pular pelos carrinhos. Ai, eu não quero cair nessa lava. Mas, ó, já passamos. Com certeza vai ter muita coisa boa aqui embaixo. Dá uma olhada só no que tem ali. Uou, tem um monte de balão. Balão? Você tá louco? Olha só essa boca embaixo. Ah, ah, isso daí é só um detalhe, Sof. É, faz parte da decoração. Agora vem, parece que a gente vai ter um super parkour. Ai, ainda tá cheio de dente. Ah, eu já falei que não é nada. Agora vem, vamos pular no balão. Ha, ha. Não precisa ficar olhando lá pra baixo, não, que tá tudo certo. Nossa, parece que esquentou por aqui. É, é, que tava frio lá fora. Eles ligaram o aquecedor. Olha aqui o aquecedor, ó. Só tem que tomar cuidado, porque acho que se você relar... Ai, não vai ser tão legal. Mas agora aqui a gente já sabe que tem que tomar cuidado, Sof. É, Sof, vem com calma. E logo, logo a gente vai chegar na parte mais divertida do circo. Circo? Você ainda tá achando que isso daqui é um circo? Mas é lógico. Olha só a cara de feliz esse menino. Todo mundo tá feliz no circo, Sof. Só você que não tá nada fe... Ai, feliz. O que que é isso? Uma super mão e pegou. Ai, meu Deus, Davi, cuidado. Ai, que coisa mais estranha. Deve ser o erro de algum brinquedo. É só esperar ela passar e vai, vai, vai. Uh, uh, passa, passa. Uh, 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 uh. Isso aí. Uh, uh, uh. Agora, Sof, eu vi que tinha uma lojinha ali no começo. Olha só, tem várias coisas divertidas, igual coisa de circo. E uou, tem uma super granada. Eu acho que essa granada aqui eu posso comprar. E ela vai explodir tudo e levá-la pra parte mais divertida. Ah, então explode que eu quero passar logo pra parte divertida. Ai, cuidado, Sof. Eu acho que vai explodir. Uh, o que que é isso, Sof? Eu tô dançando. Uh, uh, dunce, dunce, dunce. Olha só como meu corpo tá animado. Ai, Davi, será que a gente vai ficar dançando até o final? Ah, eu espero que sim. Isso aqui é muito divertido. Ah, muito legal. Uh, uh, uh. Ai, é divertido, mas tá ficando difícil esses parkours. Ai, tá cada vez mais alto. Ha, ainda bem que eu sou o mestre do parkour. Olha só, Duda, de uma vez. E ainda tenho a dancinha pra comemorar. Ah, essa dancinha tá demais. Vamos, Sof, senão a gente vai se atrasar pro espetáculo. Ai, eu quero ver. Deve ter muitos palhaços legais. Ai, Davi, tá difícil de me equilibrar aqui com essa dança. Uou, olha só. Mais um lugar legal. Ai, Davi, eu não sei de onde você tá achando isso legal. É legal, só tem que tomar cuidado com essa serra, Sof. Ai, senão a gente vai virar picadinho. Agora vamos, Davi, já tô vendo a escada. Vai, 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 Sof. Uh, finalmente. Eu já tô vendo as estrelas. Eu acho que é aqui que vai ter mais coisa do parque. E olha só, tem uma roda gigante. E tem aquele brinquedo que a gente cai de uma vez, Sof. Chegou a hora da gente aproveitar. Ih, essa roda gigante parece ser divertida. É, é, e agora vem. Eu acho que eles não fizeram um portão porque é só pra gente especial. Então pode pular aqui que ninguém vai ligar, não. Vamos que eu quero ir pra roda. Ai, Sof, aí apareceu um palhaço. O que é esse palhaço? Ele tá muito diferente. Sof, ele tá com uma faca na mão. Ai, meu Deus, Davi, que medo. Ai, ele ainda me pegou. Ai, eu não sei o que tá acontecendo, Sof. Eu acho que a gente vai ter que entrar nessa roda gigante pra fugir dele. O problema é que ele é meio rápido. Vai, vai, vai. Corre, 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 Davi. Ai, eu já tô subindo a escada. Vem, Sof, vem, Sof. Uh, entrei. Ai, ele entrou aqui também. Ai, isso tá muito difícil. Ai, eu não tô conseguindo ver saída pra gente. Olha só, não tem pra onde fugir. Aquela porta ali tá fechado. Ai, mas pera lá. Eu acho que eu vi umas coisinhas bem legais que talvez possam ajudar a gente. O quê? O quê? Uh, elas estão bem aqui. Olha só, tem um super helicóptero, Sof. E parece que é pra duas pessoas. Duas pessoas? Então dá pra mim e pra você. Exatamente. Eu acho que vale a pena por 250 Robux. Ah, vai ser legal. Então, eu acho que é só colocar ele aqui. Uh, deu certo. Vem, Sof. Ai, mas pera lá. Você subiu nele, agora ele foi pro chão. Olha só, eu não tô conseguindo sair daqui. Ai, eu acho que ficou muito pesado. Ai, Sof, me desculpa. Mas falava que era pra duas pessoas. Mas eu acho que a gente tá muito pesado. Ai, Davi, e agora? É, agora você vai ter que comprar um pra você também. Vem, anda logo que o palhaço tá ali me esperando. Uh, eu já sei o que eu vou comprar. Uou, onde você conseguiu essas asas? Davi, olha só que demais. Uou, que legal, Sof. Você tá muito bonita. Ui! É, é, ui, nada. Corre do palhaço, ele tá pertinho de você. Vai, eu acho que a gente tem que vir aqui pra cima. Corre, Sof, corre, Sof. Sobe na roda. Ai, Davi, eu tô tentando, eu tô tentando. Deu certo. Ah, isso aí. Agora a gente pode subir junto. Ainda mais agora que a gente tá com esses itens super especiais. Oi, Davi. Oi, Sof. Agora vamos continuar a nossa diversão aqui no circo. Olha, esse circo tá ficando divertido. É, eu falei pra você. É só ignorar aquele palhaço feio que tá tudo certo. Ai, Sof, que buraco é esse? Olha só, tem até lava aqui. Ai, meu Deus, onde a gente veio parar? Isso daqui não acaba nunca. Ai, eu só sei que agora não tem saída. A gente vai ter que seguir reto. E essa caverna não tá parecendo nada legal. Olha só pra esses espinhos. Ai, me pegou. Passei o primeiro. Agora é só esperar abrir. Vai, 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 vai. Ufa, passamos. E olha só pra esse lugar. Parece que a gente tá em outro planeta. Uau, olha esse portal. O que será que ele vai fazer? Oh, meu Deus, a gente foi teleportado. E olha só, tem até um castelo ali. Eu já esqueci que eu tenho o meu super helicóptero. Então eu posso voar e passar por todo esse fogo aqui. Isso, e eu vou voando com a minha asa. Vai, Sof, vai, Sof. Fode do fogo. Uau, agora é só um parkour facinho. Vamos, 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 que aqui tem outro portal. Ai, o que será que ele vai fazer dessa vez? Uau, Sof, eu tô com super velocidade. Ai, a gente tá muito rápido. Eu tô parecendo um flash. Vai, 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 vai. Ai, que legal. Ai, isso é muito divertido. Uau, e parece que chegamos no castelo. Uau, mais um portal. O que será que se faz? Ai, eu não sei, eu só sei que você tá muito legal com essa asa, Sof. Ai, eu amei ela. É verdade, você tem até duas antenas. E olha só, esse rapaz tá falando que o fogo azul vai fazer a gente pular mais alto. Então, depois que a gente passa aqui... Eu tô super alto. Ai, 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 ai. Ainda bem que eu lembrei do helicóptero. Ah, ele me salvou dessa vez. Agora eu fico mais alta ainda com as asas. É, você tá pulando muito mesmo. E eu, pra variar, não tô pulando nada. Eu vou é de helicóptero até lá em cima. E olha só, esse portal parece que vai deixar a gente ir rápido de novo. Vem, Sof. Ai, não, não, não. O cão. Mas, pera lá, Sof. Parece que a gente voltou pro circo. Ai, finalmente saímos daquele lugar cheio de lava. Você vai querer entrar de novo aí. Mas é lógico, a gente tem que brincar mais. Vamos, vamos. Uou, olha só que sala mais divertida, Sof. Tá cheio de raio laser. Divertido, Davi. Isso aqui não é divertido, não. Isso tá difícil. Tá parecendo uma sala com ilusão de ótica. Olha só como ficou fininho pra cá. Agora tem até essa sala divertida de espinho. Eu só acho que não deve ser muito bom relar, Sof. Na verdade, eu duvido que você rela nesse espinho. Eu não, rela você. Ah, ele não vai fazer... Nada. Nada. Ah, e ele acabou comigo. Davi, você ficou em pedacinho. Parece que temos uma porta com ponto de interrogação. Ai, você nem me esperou. Você já entrou. Uau, Davi, que lugar é esse? Parece que a gente tá em outro universo, Sof. Uia. E até essas barras tão mexendo. E o chão. O chão. Ai, ai, ai. Eu ia falar que o chão... E o chão tá desaparecendo. Mas veio uma barra e me atingiu. Ai, me atingiu também. Isso daqui é muito louco. Louco? Isso daqui é difícil demais. Olha só. A gente tem que passar no meio. Ai, não dá nem pra voltar porque o chão desaparece. Ai, vamos lá. Agora com muito cuidado. Passei, passei. Agora é só essa vermelha aqui. Consegui, consegui. Ai, ai, ai. Tá tudo girando aqui, Sof. Girando, girando, girando. Vai, 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 vai. Uuuhu. Uou, Davi. Isso daqui tá parecendo uma esteira. Ai, uma esteira mesmo, Sof. Eu só espero que a gente não caia. Vai, 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 vai. Uuuh, toma cuidado com essa barreira. Acho que se você relar nela, é isso mesmo que vai acontecer. Ai, ela corta a gente em pedacinhos. É, e corta mesmo em mil pedaços. A gente tem que ser muito rápido. A hora que ela sumir, a gente tem que pular pra avançar bem na frente. Vai, 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 vai. Uuuh, isso. Agora o próximo. Eu espero levantar e... Vai, 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 vai. Uuuhu, consegui. Ai, eu já tô chegando. Vai, 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 vai. Ih, ha. Consegui também. Uou, olha só, Sof. Finalmente a montanha-russa que a gente queria. Ai, pena que só tem um lugar. Por que você tá sentada no ar? Na minha tela eu tô na montanha-russa. Uou, e olha só a altura que a gente tá indo. Vai, 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 vai. Uuuh, uh, uh, uh. Sof, olha só. Dá pra ver todo o parque daqui. Ai, até a parte que o palhaço correu atrás da gente. Uuuh. Ai, 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 ai. Não tem fim, não tem fim. Não. Finalmente você conseguiu montar no helicóptero, Sof. Agora vamos dar o pé daqui. Uuuh, foi muito divertido. Eu espero que você esteja pronta, Sof. Ai, eu vou ganhar. Não, 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 não. O que é isso? Ai, eu não acredito. Ganhei. Ai, você vai ver só, Sof. Eu vou ficar muito mais forte que você. Ai, Davi, você nunca vai ser mais forte do que eu. E nem mais alto. Mais fraco e mais baixo. Ninguém merece isso. Mas olha só, Sof. Toda vez que eu clico. Parece que a minha força aqui de cima aumenta. Você ganhou porque você já tinha quarenta e pouco. Mas olha só. Uuuh, 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 uuuh. Parece que eu já tô te superando. Ah, mas isso vai ser difícil. Isso é o que a gente vai ver, Sof. Daqui a vinte minutos, a gente vai competir de novo. Pra ver quem é mais forte no campeonato de empurrada. Você não tá cansado de perder pra mim, Davi? Ai, meu Deus. Ela ainda quer vir me tirar. Então, Sof, daqui a pouco a gente se fala. Porque eu tenho muito músculo pra ganhar aqui. E muito Robux pra gastar também. Parece que aqui eu posso enfrentar o Nerd. Então vem pra cá. Porque agora eu já tô muito forte. Lica. Uuuh, uuuh, uuuh. Aqui diz que eu preciso de cem de força. Eu já tenho cento e quarenta. Então, Nerd. Tchau, tchau pra você. Ui, parece que eu ganhei troféu derrotando ele. Aqui tem o Professor do Mal. O Bruxo. Esse cara roxo. E também o Boss. E vai me dar seiscentos e vinte e cinco troféus. E eu tô lembrado. Troféu sempre leva pet. Esses ovos que eu vi bem aqui. Vão me dar vários pets. Pra me deixar muito mais forte derrotar a Sof. Ai, mas o único problema é que eu só tenho dois de força cada vez que eu faço. E esse cara aqui já tem oitenta mil. E o que acabou de desaparecer. Tinha bilhão. E esse pessoal é forte demais. Então, talvez se eu vier aqui e aumentar o meu peso. Eu vou de um quilo. Pra dois. Pelo menos eu saí do pezinho rosa. Por que agora? Cada repetição que eu faço. Eu ganho três. É, não que seja muito na verdade. Mas talvez com alguns Robux. Eu posso clicar aqui. E já comprar. Um duplo de força por repetição. Por 250 Robux. Com certeza vai valer a pena pra impressionar a Sof. Agora só mais um pouquinho. E chegou a hora de derrotar esse professor do mal. Ganhar mais cinco troféus. Vai, 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 vai. Clica, clica, clica. Pera lá. É a Sof que tá ali do lado. Ai, eu não acredito. Ela já tá no bruxo. E o quê? Ela já tem 113 mil de força. Pelo visto, ela acabou de derrotar ele. Ah, foi facinho demais. Ai, pera aí, Sof. Como que você tem tanta força? Ué, porque eu sou mais forte que você. Ai, nada a ver, Sof. Você fez alguma coisa? Dá uma olhada só nesse pet. Falando em pet, eu esqueci até de comprar. Mas com certeza ela fez alguma coisa que eu não sei. O que eu olho aqui? O pet dela não tem nesse troféu inicial. Ai, pelo visto ele não viu o pacote inicial. Pacote inicial, Sof. Como assim? Que, Davi? Ah, não. Você me ouviu. Ai, mas é lógico. Ai, a Sof vive falando sozinha. E eu acho que ninguém escuta. Mas eu acabei de olhar Sof. Aqui tá escrito o pacote inicial. E olha só. É o mesmo pet que o seu. Ainda vai me dar força. E vitória. Por somente 99 robôs. Agora é só equipar. Antes que eu ganhava 6. Agora eu ganho 170. Ai, meu Deus do céu. Isso quer dizer que eu já posso derrotar esse bruxo também. Agora eu venho aqui pegar mais pet. Mas pera lá. Tem um monte de presente aqui em cima. O tempo que eu tô jogando. Com certeza vai me dar alguma coisa muito boa. Uou, e me deu um elefante. Os elefantes são enormes. Com certeza são muito fortes também. E pera lá. Parece que veio uma... É, só que dessa vez é um gato. Mas tudo bem. Pelo menos aqui do lado. Eu ganhei vários pacotes de força. E também de sorte. Agora eu só preciso equipar mais esses dois pets. É, que na verdade são bem mais fracos que o meu. Mas eu acabei de lembrar que eu não equipei o meu peso. Porque agora eu já posso vir aqui nesse de 90 mil. E vai me dar 12 mil de força por repetição. Mas pera lá. Eu não me engano. Aqui embaixo tem um VIP. E com certeza é melhor que todos esses. E eu pegar o VIP. Eu não vou precisar ficar trocando. Por 400 Sobooks. Com certeza o VIP vai conseguir derrotar a Sof. Agora sim. Cada repetição me dá 63 mil. Então. Acho que isso quer dizer. Já tá na hora de derrotar o chefe final. E ir pro próximo mundo. Parece que o próximo mundo é o mundo da praia. Só precisa de 1.200 troféus. Isso daqui vai ser tranquilo. O que, Davi? Pra onde você tá indo? Ai, ai, Sof. Não conheça não. A Sof viu que eu entrei aqui. Agora ela com certeza vai vir atrás de mim. Eu não falei. Ai, 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 ai. Ai, é claro que eu tive que vir também, né? Ela sabe todos os meus segredos. Agora eu preciso saber alguma coisa que ela não sabe. Pelo menos eu tenho certeza que ela não tem um VIP. Eu posso chegar aqui. E olha só. Eu tô ganhando 63 mil. Eu coloco esse peso. Eu vou pra 21 milhões. Meu peso tá até dando choque. É, mas pera lá. Alto treino. E essa não. Eu podia tá treinando todo esse tempo. Não preciso nem ficar clicando. O jogo faz todo exercício pra mim. E parece que aqui já tem novos vilões pra gente derrotar. Desde o Pirata Jack. Até esse bosque tá escrito insano. Esse daqui é com certeza muito bom. Mas talvez não bom o suficiente. O Davi... Essa não. O cara é bom mesmo. Pelo visto eu vou ter que descobrir. O que mais eu posso fazer aqui? Talvez. Essa coisa de renascimento seja uma boa ideia. Olha só. Cada renascimento eu ganho 10% de bônus. Ai, essa não. O problema é que zerou todo o meu troféu. Então agora eu vou ter que brigar mais pra ganhar mais troféu. E aí renascer mais vezes. Até chegar uns 200% aqui. Mas pera lá. Eu esqueci de girar a roleta de graça. Ai, eu tenho que prestar mais atenção. Já pensou se eu ganho mais coisa? O dobro de vitória. Eu já comprei o dobro de vitória com o Robux. Então isso quer dizer que é 4 vezes mais vitória. E com isso eu posso pegar os pets desse mundo. Com certeza são muito melhores que os outros. Talvez com 7 bilhões eu consiga derrotar. Ai, meu Deus. Esse cara tá parecendo um Naruto. Vai, 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 vai. Uh, uh, uh. Eu mandei ele ir pra longe. Ai, meu Deus. Eu tô muito forte. A Sophie vai ficar muito, muito, muito impressionada. Já tô sentindo até meus músculos maiores. Agora vamos para o melhor pet. Um 132 mil troféus. Com certeza vai vir um bom. Ai, meu Deus. Vem um raro. Parece que é um cachorro, chefe. Agora mais um. Uh, uh, uh. Uma ovelha fofinha. Os dois são muito melhores. E esse gato, esse elefante? Ai, mas pera lá. Talvez eu possa comprar. Mais dois animais equipados. Quanto mais pet, mais força eu ganho quando faço repetição. Olha só. Tá parecendo um zoológico atrás de mim. Agora eu só preciso renascer mais uma vez. Então derrotar mais um desses caras. Até eu chegar em 200% de bônus de força. Dois mil anos depois. Ah, você só pode estar de brincadeira. 125 milhões pra renascer. Renasci tanto, eu já ganho 160% a mais de poder. Renascer? Como assim, Davi? O que que é isso? Sophie, você também já tem quase 5 bilhões. É, eu já tô forte demais. Então renascer, na verdade, eu não vou te falar. Como não? Vem aqui. Ah, espera lá. O que que é esse caranguejo aí? Ué, meu pet novo. Hum, com certeza Sophie conseguiu ele em algum lugar muito bom. É, Sophie, talvez eu te fale sobre o renascimento. Se você me falar onde conseguiu esse caranguejo. Combinado. É só você clicar nesse bichinho branco embaixo da tua força. Ah, e olha aqui. Ah, e essa não, falta um minuto. Ah, e eu ia falar que com 60 minutos jogando. A gente consegue um pet exclusivo. Mas enquanto eu espero. Ah, tudo bem Sophie. Você olhar no lado esquerdo. Você pode clicar em renascimento. Ganha 10% de bônus cada vez que renasce. Agora você tá lascado, Davi. Aí o quê? Tchau, tchau. Eu vou ficar muito mais forte. Ah, e essa não. A Sophie descobriu esse segredo. E agora pelo menos eu vou ter mais esse pet. Vai, vai, vai. Uhul. E parece que eu ganhei um tubarão. Ele me dá 40 de força. E agora equipando. Ele ficou até melhor que o pet. Pacote inicial. Agora eu só faço mais um pouco de força. Chegou a hora de derrotar o último boss. Eu acho que 40 bilhões. Já vai ser mais que suficiente. Ah, ah, ah. Você vai ver sua... Ah, ah, ah. É Sophie. Parece que chegou a hora de eu ir pro próximo mundo. Próximo mundo? Como assim você já conseguiu, Davi? Pois é. Pelo visto, você não chegou nem no boss ainda. Então tchau pra você. E agora eu vou ficar muito mais, muito mais forte mesmo. Você vai ver. Mundo da lava. Aqui vou eu. Uou. Dá uma olhadinha nisso. As pessoas pra lutar. São separadas até por esse circo. Olha só. Aqui tá parecendo um super saiyajin. Ai, meu Deus do céu. Mas antes de tudo. Deixa eu vir aqui e pegar o peso do vídeo. Porque agora eu tô ganhando 126 milhões. Mas é só clicar aqui. E agora eu ganho 13 bilhões. Ai, meu Deus. Eu já vou ligar o auto-treinamento. E já vou também dar uma olhadinha nos pets desse mundo. Ai, só é uma pena. O mais fraco precisa de 20 milhões. Outro de 250. Com certeza eles são muito bons. Mas, pelo visto, a gente vai ter que derrotar algumas pessoas aqui pra conseguir pegar eles. Acho que eu vou ser ousado. Já vou tentar derrotar o super saiyajin. Vem aqui, Goku. E agora você vai... Vai, 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 vai. Ai, eu não acredito. Eu tô ganhando dele. Olha só, ele já tá com a roupa até toda rasgada. Parece que dá vibrante. Mais forte que um super saiyajin. Olha só. Eu ganhei um bilhão de troféu. Isso quer dizer que eu já posso abrir o melhor ovo daqui. E vai, por favor. Seja algo muito bom. Eu ganhei um pet francês. Mas, pelo menos, ele me dá 55 vezes. E como é que eu posso equipar 6 pets? Agora eu posso pegar muito mais. Mais um pet francês. Só porque eu falei que ele era bom. Ele veio de monte agora. Olha só. Eu tenho 3 equipados. Mas agora... Acho que eu já vou derrotar o boss final pra ir pro próximo mundo. E mostrar pra Sophie que eu sou muito mais forte que ela. Então é só clicar aqui. E vamos lá. Essa não. Ele acabou comigo. Parece que pra chegar nele eu vou precisar de 100 trilhões. Talvez é necessário renascer mais algumas vezes. Agora mais uma vez. Pelo visto só falta mais uma. Chegar nos 200%. Vou derrotar o saiyajin mais uma vez. Finalmente 200% de bônus. Agora é só fazer mais uma forcinha. E prontinho. Eu já tenho 100 trilhões de força. Pera lá, Sophie. Pou, que lugar é esse? Ai, eu não acredito que você já tá aqui. Ah, mas é óbvio, Davi. É óbvio. É só pra você saber. Agora eu vou derrotar o boss final. Dá uma olhadinha nisso. Esse cara aqui. Esse aqui é o mais forte do server. Eu só vou chegar nele. E fala... Sai pra lá, chulê. Esse chulê tá fedido. É difícil de sair. Vai, 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 vai. Não sei o que é, Sophie adorou isso. E, Davi, você tá muito forte. Sophie. Eu não sei por que você tá surpresa. Olha só, eu tô com mais de 100 trilhões. E só mais uma coisinha. O nosso tempo tá acabando. Então vai chegar a hora da gente disputar quem é mais forte. Pera lá, que pet é esse? Por que que tá escrito 25 milhões em cima do seu pet? E eu só, Davi. Esses pets aí foi um inscrito nosso que me deu. Ah, inscrito, né? Isso tá cheirando a trapaça. Ah, claro que não. Essa pessoa vem aqui. Vamos disputar agora o nosso um contra um. E depois eu vou pegar 300 milhões de troféus. E ir pro último mundo. Vamos. Ai, olha só. Ela tá toda achando que vai conseguir ganhar de mim. Vem pra cá. Vai, 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 Sophie. Ai, meu Deus, Sophie. Eu não precisei nem fazer força. Eu dei um clique. Ai, não vale, Davi. Você chegou aqui bem antes que eu. Exatamente. Por isso que isso quer dizer que eu sou muito melhor que você. Ah, infelizmente você tá mais forte. Ih, eu sabia, Sophie. Tanto que agora eu vou pegar mais troféu. E eu vou lá pro mundo ancião. Esse daí deve ser barra pesada. Agora, boss, vamos disputar mais algumas vezes. Dois mil anos depois. Agora sim. Davi, Blox. Com 305 bilhões de troféu. É uma pena que a Sophie não tá... Tá aqui pra ver isso. Ai, meu Deus, ela tá aqui. Sophie, tchau pra você. Ah, não, Davi, não acredito. Uou, dá uma olhadinha. Esse daqui é o mundo ancião. Ele tem múmia. Tem... É, é, esse daqui que é tipo um faraó. Guerreiro místico. Anubis. E o faraó, o rei de todos. E pra derrotar ele é muito fácil. Olha só. Precisa de 700 quadrilhões. Eu acho que isso aqui vai ter que ficar pra outro dia. Ai, mas que frio, Sophie. Tá a menos 40 graus aqui. Ai, Davi, eu tô congelando. Rápido, vem pra dentro, vem pra dentro. Aqui com certeza tá mais quente. Mas pera aí, Davi, que lugar é esse? Eu não faço ideia, Sophie. Aqui tá escrito Polo Sul. Certeza deve ser alguma expedição. Ai, pera lá, parece que tem um mapa aqui na minha mão. Essa não, Sophie. O que que foi? A gente vai ter que fazer uma escalada. Até o polo mais sul do mundo. Pra isso, vamos ter que dormir em vários acampamentos. Dá uma olhadinha aqui. Esse daqui é o primeiro Robloxano que atingiu o Polo Sul. Uou, Davi, isso vai ser insano. Mas pera aí, olha só os apetretes que tem aqui. Minha mãe não vai gostar nada disso. Mas já que estamos aqui, vamos colocar essa roupinha de escalada. Ui, também tem uma mochila. Certeza que é o nosso saco de dormir pra ficar bem quente. É, e tem também o óculos. E não esquece a sua bota de neve. Ela tem esses espinhos aqui embaixo. Talvez essa lanterna aqui também. Ai, mas 70 Robux, quer saber, Sophie? Já é 5 e meia da tarde. Com certeza vai escurecer. E a gente vai precisar de lanterna. É isso aí, Davi. Pega a lanterna pra gente. Eu acho que agora a gente tá bem equipado. Então vamos, Sophie. O sol já tá se pondo. E eu confesso que eu nunca fiz isso na vida. E a gente vai começar uma escalada à noite. Eu sei que não é muito inteligente, Sophie. Mas é isso. Soquinha do Polo Sul. Lá vamos nós. Se eu fosse você, não relava nessa água. Ela é tão gelada que é capaz de congelar o seu corpo. Ai, então toma cuidado. Ai, meu Deus. Já escureceu. Tá uma olhadinha. Não dá pra enxergar quase nada. Eu não acredito. Essa daqui é a Aurora Boreal, Sophie. É o sonho da minha vida conhecer elas. Uou, olha só que coisa mais linda. É linda demais. Mas elas são coloridas igual eu. E isso é muito legal. Nossa, Davi, isso tá só começando. Imagina só o tanto de coisa que a gente vai encontrar nesse caminho. Até as cavernas têm esse gelo luminoso. Olha só, parece até um cristal. Tá brilhando. Mas peraí, tá tudo escuro. Acho que eu esqueci de ligar a minha lanterna. Ai, isso daqui tá liso. É lógico, Sophie. Isso é gelo. É por isso que a gente tem esse espinho na bota. Olha só, liguei a lanterna também no meu capacete. Ai, dá pra colocar mais coisa. Eu posso equipar a máscara, o óculos e também a luz. Agora sim, Sophie. Estamos prontos pra noite sombria. Sombria e fria, Davi. Olha só, tá menos 79 graus. Só vai piorar, Sophie. Esse daqui é o extremo do mundo. É o ponto mais frio de todo o globo terrestre. Isso daqui é mais gelado que a geladeira de casa. Ai, isso daqui é congelante. Congelante perigoso. Olha só essa cachoeira. Tá caindo gelo dali. Oh, uma cachoeira. Ai, pena que não dá pra ver ela direito. Tá muito escuro. Mas agora complicou. Dá uma olhada nessa escada. Como que querem que a gente faça uma expedição? Sendo que não tem nem escada certa. Toma cuidado, Sophie. Falei que tá caindo gelo da cachoeira. Ai, que medo. A gente tem que chegar logo no próximo acampamento. Não foi uma boa ideia vir aqui durante a noite. Mas agora a gente tá aqui no meio. Não tem resgate. Escrito que a escada tá congelada. Então a gente tem que tomar cuidado. Ai, meu Deus. Não consigo nem passar aqui. Vai, vai, vai. Pula, Davi, porra. Ah, é isso aí. O problema tá sendo pra enxergar as coisas aqui, Sophie. E eu não sou muito bom de olhar no mapa. Eu só sei que a gente tava no acampamento 1. Ai, na verdade... Nem no 1 a gente tava. A gente tava nesse base. Então a gente vai pro 1. E depois vai até o 2. Ai, ai, Davi. Já tô toda perdida. Segue reto. Eu tô vendo uma luzinha lá em cima. Talvez seja esse bastão luminoso. É pra orientar a gente. Ah, então vamos lá. Ainda bem que tá amanhecendo, Sophie. É, na verdade, eu não sei se é muito bom de dia. Porque a gente consegue enxergar tudo. Olha só a altura dessa escada. É, o problema não é nem a altura. É que tem que ficar bem na pontinha pra conseguir subir ela. Pode deixar comigo. Ai, Davi, eu olhei pra baixo. Que medo. A regra é que não pode olhar pra baixo, Sophie. Só olha pra cima. Parece que eu já tô vendo o raio do sol. Finalmente vamos esquentar um pouco. Eu nunca vi uma noite tão fria. Tava menos 66 graus. E olha só essa corda. Tem que ter muito equilíbrio pra passar aqui. Não sei como eu tô aqui em cima. Olha só. A minha bota é maior que ela. Mas vai rápido, 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 rápido. Eu achei que eu fosse cair. E se cair aqui é fatal, Sophie. Agora vamos. Eu acho que o acampamento já é mais pra aquele lado. Eu não vejo a hora de descansar. É agora que já tá amanhecendo, Sophie. A gente tem que ter toda a energia. Pula essas escadas. E agora é o super pulo. Ai, meu Deus. Isso daqui é difícil demais. E tem até parte que tá faltando a escada. Pula sério. Quem é maluco de fazer essa expedição aqui? Ai, Davi. Mas olha só como ele é nesse lugar. Dá uma olhadinha aqui, Sophie. Quase que não tem degrau essa escada. Essa é a coisa mais perigosa do mundo. Isso sim. Fora aqui no cantinho. E agora tem que ir pra esse lado. Eu espero que ninguém tenha se machucado. Ufa, conseguimos. Eu já tô vendo o acampamento. É só passar mais uma escada quebrada, Sophie. Agora pra esse lado. Essa daqui tem menos degrau ainda. A gente vai ter que fazer os maiores pulos da Antártida. Ah, consegui. Agora passa no círculo verde. Pra salvar o seu espaço. Primeiro acampamento concluído. Mas agora a gente tem que recarregar nossa energia. Eu vou comer essa barra de proteína. Pra aumentar a minha energia aqui do lado. Também tomar toda a minha água. Já tava 50%. Tava morto de sede. Eu também tava morrendo de sede. Aqui também tem um bebedouro. É só clicar nele. Que a gente consegue encher nossa garrafinha. Então já vou deixá-la cheia. Porque eu acho que não preciso nem dormir, Davi. Tô animada. Vamos pro próximo. É isso que eu gosto de escutar. A gente não precisa dormir mesmo, Sophie. Afinal, é 11 da manhã. Acho que se a gente tocar direto. A gente ainda chega de dia lá. Eu espero. Porque eu já tô sentindo altitude. Olha só. A gente tá a 390 metros de altitude. É alto demais. E eu não faço ideia de quanto que a gente vai chegar. Eu vi o espaço até de mil metros. Aqui tá falando que tem vento muito forte. Não, Sophie. A gente tem que pular mais pro lado direito. Ai, tá ventando. Uou, uou, uou. O vento tá me levando. Esse vento é forte. O vento é forte. É super gelado. Ai, ai, ai. Vem. Ai, meu Deus, Sophie. Ai, ai. O vento tá me levando. Essa não. Eu fui falar com você e cair. A gente não pode saltar. Não, ele leva a gente igual uma pipa. A gente tem que ir com muito cuidado. Consegui, Sophie. Ah, prontinho. A gente tem que ser rápido. O sol ainda tá lá em cima. Não, ainda tem muito tempo. Agora tá até mais quentinho, olha só. Tá menos 52 graus. Ai, com a luz do dia tá muito melhor. Ninguém merece tá passando frio. E ainda não tá enxergando nada. Agora eu só não sei pra onde a gente tem que ir, Sophie. Talvez pra aquele canto lá. Olha só o tanto de escada. E essa escada tá toda congelada. Não tem que tomar o dobro de cuidado. Talvez a gente for pulando. Pelo visto. Já estamos virando escaladores profissionais. Olha que não é pouca coisa, não. Porque a gente tá escalando no gelo. Isso daqui é muito difícil. Agora lascou, Sophie. Olha só. As escadas tão tudo distante. Ai, meu Deus. Eu não quero cair lá embaixo. Quem que vai querer cair lá embaixo? Mais rápido. Um buraco bem aqui. Pelo visto. Agora a gente vai entrar na caverna. Mas espera lá. Tô falando. Caminho mais seguro. Caminho abandonado. Daí afora. Se quiser seguir com vida. Ai, é lógico que eu vou escolher o caminho seguro. E é lógico que eu vou no abandonado. Ai, doente se vê lá, Davi. Vamos sortir nesse seu caminho abandonado, Davi. Eu acho que você vai precisar. Eu não preciso de sorte, Sophie. Essa escada tá um pouquinho enferrujada. Mas tá tudo bem. Afinal... A gente tá na Antártida. Eu acho que é meio normal as coisas enferrujarem por aqui. E agora... Que caminho que eu sigo? Talvez eu tenha que pular pra trás. Ai, meu coração. E agora... Lascou. Porque ou eu caio nesse buraco. Eu tenho que pular da volta nessa escada. Isso daqui... É realmente pra profissional. Ou pra bobão mesmo, né? Que não vai no caminho mais seguro. Mas vamos lá e... Eu sou profissional demais. Fala sé... É... 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 Pera lá, galera. Aonde foi parar a escada nesse lugar? E o que aquele cara tá fazendo jogado no chão? Ai, essa não. E não tem nem como voltar pro caminho mais seguro. Oi, Davi. Eu acho que tá difícil aí pra você, hein? Ai, ai. Ai, a Sophie tá vendo. É... Na verdade, Sophie... Tá super fácil. É... Aquele cara lá embaixo. Ele tá tirando um cochilo. Então as coisas estão super seguras. Ai, não. Ai, essa não, Sophie. O que que aconteceu? Ai, Davi. Eu me desequilibrei. Ai, que coisa mais terrível. Leram o cara lá embaixo. E agora, Sophie? Não tenho mais saída. Eu vou ter que esperar ela voltar pra cá. Que com certeza. Ela parou lá no primeiro acampamento. Acho que eu vou, então, entrar nesse buraco. Esperar ela chegar. Eu espero que eu tenha suprimento pra isso. Davi, Davi, cadê você? Sophie, você já chegou. Ai, meu Deus. Eu tava preocupado com você. Davi, eu tô exausta. Foi difícil chegar aqui. Mas agora que você chegou, Sophie, a gente vai ter que terminar isso. Afinal... Somos Davi Blocks. E Sophie Blocks. Não existe desistência aqui. É isso mesmo. Agora vamos subir essa escada. E ainda temos um longo caminho pro acampamento 2. Não tá dando pra enxergar nada com essa neblina. Só seguir, Sophie. Esses bastões luminosos. Eles vão guiar a gente até o próximo acampamento. Parece que eu tô vendo alguma coisa lá no final. Uh, é o mini acampamento. Uhul. Mas eu acho que não é aqui o lugar que a gente vai descansar, Sophie. Esse lugar é onde fica a guia Carolina. Ela vai dar o nosso veículo. Que aqui nessa parte, Sophie, já tá todo mundo exausto. Nossa, Davi, isso daqui vai ser demais. Então toma cuidado, Sophie. Sei que isso daqui parece muito divertido. Uhul. É, na verdade é muito divertido mesmo. Mas a gente tem que guiar o bastão luminoso. Toma cuidado pra não cair nessas grutas. Uhul. Eu tô deslizando. Aqui já tem o aviso falando que essa ponte é incrivelmente escorregadia. Então a gente tem que passar o mais devagar possível nela. Ai, 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 meu Deus, eu acabei de falar. Ai, Davi, não acredito que você morreu. É, morri não, né, Sophie? Mas a minha moto meio que já era. Talvez eu possa clicar aqui. E aproveitar que ainda estamos perto do acampamento. Pra voltar e pegar outro. Agora segue o caminho que eu te alcanço. Vem, vem, vem que a gente já tá chegando. Parece que eu já tô vendo uma cordinha. Aqui é o próximo acampamento. Uhul, será que a gente já chegou? Ai, eu não tô mais conseguindo passar com a moto. Talvez, Sophie. Agora a gente tem que ir a pé. Oh, Davi, mas tem um lago aqui. O que será que a gente vai ter que fazer? E por que que tem a foto disso daqui? É, uma foto com o leão marinho, Sophie. Acho que agora chegou a hora da gente mergulhar. Ai, não, Davi, eu vou congelar. Relaxa, Sophie. Essa roupa chique que a gente tem é toda tecnológica. Aqui a gente não sente nenhum frio. É mesmo, Ivo. Olha só esse lugar. Muito maneiro. Eu nunca pensei que eu ia mergulhar no meio de uma geleira. Nossa, Davi, isso daqui tá inacreditável. Ainda bem que tem a cordinha vermelha. E a lanterna pra iluminar, Sophie. Senão a gente não ia ver nada. É um leão marinho. É uma foca. Eu não sei o nome disso. Eu só sei que eu tô com medo. Ou será que é um tubarão? Ah, é, é, tubarão. Eu espero que não, Sophie. Acelera, acelera. Vamos fugir. Mais um pouquinho. Eu não sei como eu tô conseguindo respirar tudo isso. Parece que eu só tenho mais cinco bolhas de oxigênio. E eu não sei ainda como que a gente não congelou. Pólos do sol sofre. A nossa saída. Parece que o acampamento já tá logo ali. Agora sim a gente vai poder descansar. Primeiro passa no checkpoint. E agora, olha só. Tem um foguinho pra esquentar. Eu já vou tomar minha água. E agora a gente tem que ficar pronto. No próximo vídeo. Ficar no final do Polo Sul. Todo mundo vai ter que comentar. Antártida. Então comentem Antártida. Pra gente chegar lá no próximo vídeo. Eu sou o ninja. Ah, Davi, cuidado com a bola. Que bola, Sophie. O que a gente tá fazendo aqui? Olha só essa bola pegando fogo. Ai, meu Deus, Sophie. Você... O que foi isso? Davi, o que a gente tá fazendo aqui? Eu não tô entendendo mais nada. Mas pelo visto, esse daqui é o Blend Ball do Roblox. A gente não pode deixar a bola de energia pegar a gente. Com isso? A gente tem super poderes ninja. A gente pode dar mortal. Várias habilidades. E também podemos... Uma espadada na bola. Pra bloquear ela. E a gente pode trocar de espada também. Nossa, minha espada aqui. Ela não parece ser muito boa, não. Eu preciso é fazer a parte. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, ele, cara. Jogou a bola bem em você. Ai, ele me queimou. A gente tem que tomar cuidado. Tem que fugir da bola. E pelo visto. E ela fica vermelha. E você também. Significa que ela tá indo atrás. Ai, Gi, você. O pessoal aqui não é tão bom, né? Mas agora... Eu vou te ensinar a jogar. Isso, essa não. Ai, que raiva dessa bola. Agora eu vou ser obrigado. Vou usar toda a minha habilidade ninja. Super dança. Ativa. Vai, Su... Ai, meu Deus, Suf. Eu não acredito. Ai, só porque eu tava dançando. Ai, sai, sai, sai. Uh, Suf. Eu consegui bater nela. Parece que eu matei alguém. Ai, meu Deus. Então, na verdade, culpado não é a bola. Tem quem arremessa. Essa pessoa não tem culpa de arremessar. Se não, a bola ia acabar com ela. Essa é uma verdade. Dura de se ouvir, Suf. Agora sai pra lá, bola. Uhul. Esse cara tá jogando muito rápido em mim. Parece que eu até virei uma árvore. Você até que foi bem, Davi. Pera lá, Suf. Que pirulito é esse? Ah, viu só a minha arma nova? Vamos ver se ela me ajuda a jogar melhor, né? Eu tenho que trocar essa super espada. Parece que aqui... Eu posso abrir vários baús. Vou me ajudar na espada. E também mudar a explosão. Eu consigo ver tudo aqui do lado. As minhas habilidades. A explosão. E também as espadas. Parece que com somente 80 moedas, eu posso abrir ela. Tem chance aleatória de vir uma comum, rara e legendária somente 1%. E essa mesma que eu quero. Eu posso vir aqui, comprar um pouquinho mais de dinheiro. Acho que sem Robux vai valer a pena pra impressionar, Suf. E lógico. E pra ganhar o seu like no vídeo. Deixa o like aí. Vamos lá, agora eu quero a melhor espada. Não quero aquele pirulito da Suf, não. Vem, vem, vem. Ai, meu Deus. Quase que cai no pirulito. Parece que eu ganhei essa mini faquinha. Olha só, tá escrito faca de cozinha. Como que eu vou usar essa faquinha? Eu vou mandar aquela bola embora. Ai, faquinha pequenininha. Vai comprar um frango. Que frango o quê, Suf? Você vai ver. Vou mandar a bola embora bem agora. Parece que mesmo com essa faca. Não tô jogando bem. Imagina só. Quando eu comprar a melhor de todas. Vai pra lá, bola. Parece que eu tô pegando o jeito, Suf. Mas eu tenho que te ensinar um pouco. Vai. De novo. Parece que essa faquinha tá surpreendendo. A B-Blox tá pegando o jeito. Vai, bola. Esse jogo aqui parece, na verdade, Suf. Sabe o quê? O quê? Uma bola queimada. Bom, e que se a bola bate em você, ela não machuca, né? Ah, é verdade. Parece mesmo. É, é. Falando em morrer. Parece que chegou a minha vez. Mas melhor assim. Porque agora eu tenho que tentar pegar mais uma espada. Ou seja, aquela pequenininha. Oh, dá uma olhada nessa espada que eu consegui, Suf. É uma espada rara. É um pouco quadradinha. Mas eu acho que vai ser muito boa. Mandando a bola embora. E agora? Vamos abrir as explosões. Essas explosões acontecem. Quando eu acerto alguém. E essa pessoa é explodida pela bola. Eu consegui um raio roxo. Então já vou equipar ela aqui. Porque é a hora que eu acertar alguém. A gente vai ver aquele super raio. Oh, Davi. Você conseguiu uma arma rara. Eu consegui, Suf. Ah, espera lá. Por que o seu osso está para fora do corpo? Olha só. Dá uma olhadinha na minha espada nova. Ai, meu Deus. Isso daí é uma espada. Uma super espada. E aí a Suf já está muito na frente. Ainda bem que ela não sabe jogar direito. Eu ia estar perdendo feio aqui para ela. Ah, o que você está falando aí, Davi? Nada, 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 Suf. Eu estou jogando. Eu tenho que me concentrar aqui. Ai, meu Deus. Ela veio de novo para cima de mim. Eu já estou cansado. Eu vou ter que achar um jeito de jogar melhor. Talvez essas habilidades bem aqui. Possa liberar alguma coisa diferente. Me dê certa vantagem. Super salto comprado. E agora eu posso fazer também a atualização dele. Agora que já está no nível máximo. E também equipado. E com certeza vai me fazer jogar melhor. Mas enquanto a gente espera, Suf. Eu acho que está na hora de abrir mais uma espada. Vai, vai, vai. Por favor, vem uma legendária, legendária. Pedaço de melancia. Esse jogo só pode estar de brincadeira com a minha cara. Não acredito, Davi. Deixa eu ver a melancia. Coloca aí. Parece um pirulito de melancia, Suf. Eu com pirulito e você com a melancia? Não vai ter para ninguém. Mas agora eu vou ter a minha super habilidade. Ai, meu Deus. Olha a altura que eu saltei. Certeza que quando a bola vier para cima de mim, eu vou saltar. E ela não vai conseguir me alcançar. Ah, você está vendo só quem que... Ah. Porque eu ia falar quem que não sabia jogar. Quando você acha que está tudo bem, Suf. A bola volta atrás de você e te derruba. Mas agora eu vou jogar com essa melancia aqui. E vamos lá. Agora de novo. Fungi. Vai ser capaz. Ai, meu Deus. Eu estou com muita raiva, Suf. Não é nada fácil, Davi. Mas quem sabe se você pegar uma espada nova? Eu acho que talvez ajude, Suf. Essa melancia aqui não está com nada. O que será que o Robux pode fazer? Talvez se eu comprar o VIP. Eu não sei nem o que isso vai fazer. Mas se é VIP, com certeza vai me ajudar em alguma coisa. Eu tenho uma nova tática. A tática é ficar andando para a esquerda. Ai, já morri de novo. Desculpa, foi a minha melancia que bateu na bola. Mas agora eu vou ficar entre os últimos, olha só. Eu acabei com mais um. E agora mais um lançamento. Parece que só tem eu e mais dois, Suf. Ai, 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 ai. Isso daqui é difícil demais. Ah, Davi, não acredita. Eu estava acreditando em você. Eu acho que o VIP me deu mais moeda. Eu vou abrir a espada, Suf. Até vim uma legendária. Vai me deixar muito melhor. Parece que veio um sabre vermelho. Vai, vai, vai. Por favor, que seja uma boa. Eu vou ter que comprar a caixa de Robux. Parece que veio até uma colher. Esse jogo aqui só pode estar de brincadeira comigo. Agora eu vou abrir o baú de Robux, Suf. Por que nele? Eu tenho 10% de chance de vim uma legendária. Muito maior que 1% do baú normal. Então vamos, sorte. Esteja a meu favor. Vai, 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 vai. Ai, foi tão por pouco. É, Davi, pelo visto não é teu dia hoje. Pelo menos eu consegui essa espada de energia, Suf. Quero nem saber. Mais 50 Robux, porque agora a legendária vai vir. Eu já estou ficando praticamente falido aqui. Ai, pera lá, pera lá, pera lá, Suf. Você conseguiu uma legendária? Parece que eu peguei a espada do relâmpago. Ela é legendária. Olha só pra ela. Uau. Vamos ver então se agora você fica entre os três. Quer saber? Eu vou até abrir mais uma caixa prêmio. Só que dessa vez vai ser de explosão. Quando eu chegar na final e acabar com todo mundo. E muita explosão. Vai, 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 vai. Seja uma muito boa. O quê? É um respingo. Bom, isso daí deve ser muito bom. Ai, pena que eu não consigo ativar agora. Foco no jogo, Suf. Chegou a nossa hora de brilhar. Ah, vamos lá? Vai, 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 é sua. Uau. Muito bem, Suf. Você acabou com aquele cara. Agora é minha vez. Vai, vai, vai. Vai pra você. De novo, Suf. A gente até jogou junto. Minha vez de novo. Agora tá começando a ficar emocionante isso daqui. É, muito bem, Suf. Você tá muito boa. Vai, vai, vai. Você consegue, você consegue. Nossa, a bola tá muito rápida, Davi. Você acabou com ele. Agora eu começo a partida de novo. Eu tô impressionado, Suf. Você tá boa demais. Eu sempre fui boa. Agora só tem eu, você e mais aquele cara, Suf. O primeiro. Ai, meu Deus. Não, acredito. Você tem ideia de que a bola foi atrás de você. Por que você não bateu nela? Ai, eu tava nervosa, Davi. Mas pelo menos a gente chegou na final, Suf. Agora eu vou equipar aquela habilidade. Espingo vermelho. Vamos lá, porque agora a gente conseguiu chegar na final. É a nossa hora de ganhar. Vamos lá. Acabei com o Samuquinha. Certeza todo mundo tá com medo da gente. Ai, na verdade eu morri, Davi. O quê? Você acabou com todo mundo naquela. E agora morreu no começo. É, foi um minuto de descuido. Mas que agora então só sobrou eu pra final. Acabei com aquele cara. E eu e mais quatro, Suf, isso por quê? Eu nem usei a minha habilidade de salto ainda. Quem sabe a gente possa gravar mais um vídeo bloqueando todas essas habilidades. Deve ter coisa muito boa lá. Ai, seria muito legal, Davi. Legal mesmo tá essa partida. Aqui só tem eu e mais dois de novo. Tem gente muito boa aqui. Esse cara tá só jogando na minha direção, olha aí. Ai, 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 ai. Dessa vez não deu, Suf. Mas já deu pra gente se divertir muito. Esse jogo foi muito divertido. Quer saber, se todo mundo comentar a palavra habilidade que tá aqui embaixo. A gente vai gravar o vídeo. Desbloqueando todas essas super habilidades. Isso, comentem habilidade. Ai meu Deus, Suf. O que aconteceu com seu corpo? Ai meu Deus, Davi. O que aconteceu com seu? O que? Ai, eu sou só uma cabeça Ai, eu acho que alguém deve ter roubado Não é possível, Sof Quem seria capaz de roubar o nosso corpo? Ai, eu não sei, mas a gente vai ter que descobrir Ai, Sof, o problema é que eu tô com vontade de ir no banheiro Davi, Davi, é tua perna Ah, ladruna de perna, ladruna de perna Eu preciso tirar minha perna dela Ai, olha só, meu tronco tá ali também Nossa, Davi, ela pegou os dois Ai, Sof, peraí, eu vou ter que achar alguma coisa Rápido, loja, soco Salcar e roubar potes o corpo Comprar, rápido, rápido, rápido Ei, eu tô correndo atrás dela, vem, vem Fica atrás dela, Sof Isso, eu já tô com o soco ativado, Sof É onde você tá? Davi, ela passou o lago, ela tá aqui na ponte Um soquinho e eu derrubei todas as minhas partes Mas Davi, olha só pra mim O que? Ai, Sof, devolve a minha perna Eu vou devolver depois que a gente encontrar a minha Ai, que saco Agora eu tô só com o tronco Olha só, o meu tronco tá sendo arrastado E o pior é que eu não posso nem ir no banheiro ainda Davi, vamos encontrar as outras partes Ai, tudo bem Mas você tem que prometer que vai devolver a minha perna Assim que a gente encontrar a sua Tudo bem, vamos ver Corpinho, cadê você? Meu corpo lindo Ai, pera lá É uma perna isso daqui? Uou, Sof, parece que eu tô com a perna de alguém Ai, isso é meio estranho Eu tô parecendo um saci, olha só E eu acabei de encontrar um braço Ai, mas esse daí não é seu braço Ah, mas por enquanto eu vou usar esse mesmo Ai, que nojo Você vai ficar com o braço de outra pessoa Ai, eu sei Mas isso daqui é pra ajudar a recuperar meu corpo Ai, essa é uma boa estratégia Eu acho que se a gente tiver mais corpo Ajuda a gente mais rápido Dá uma olhadinha só no meu novo tronco, Sof Ficou engraçado É, ele tá combinando com a minha perna Ai, mas eu prefiro muito mais o meu Ai, deixa eu pegar Senão alguém vai roubar Tá cheio de ladrão de corpo por aqui Eu já achei um tronco também Um tronco? Ai, ele é laranja, Sof A sua cor é azul Por que você tá com um tronco laranja? É só por enquanto Ai, por enquanto Ai, pera lá, Sof Parece que eu tô balançando sem querer Ai, que legal Ai, só com uma perninha pra frente Ai, mas vamos lá A gente não pode ficar brincando Tem que recuperar logo o nosso corpo Pelo menos a gente não é mais uma cabeça Olha só esse cara só com a cabeça rastejando Isso não é vida não, Sof A gente precisa de um corpo inteiro É verdade Ai, não tem nada aqui Mas quer saber? Eu vou pegar mais uma perna pra mim Agora sim Eu tô andando normal Acho que agora vai ficar mais rápido Da gente achar as próximas partes do nosso corpo Davi, Davi Eu acho que você tá com a perna dela Ai, meu Deus do céu Que vergonha Ai, pera lá Essa daqui Prontinho, moça Ai, desculpa Talvez ela esteja um pouco fedida Mas acho que você não vai ligar Que engraçado Davi, olha teu braço Ai, meu braço Vai dar soco, soco, soco Ai, cadê? Como que eu pego? Como que eu pego? Ele soltou Ele soltou, Sof A gente conseguiu botar medo nele Mais um ladrãozinho de corpo Foi detido Falando em ladrão de corpo, Sof Parece que eu tô vendo a perna de alguém aqui Ai, não Me dá aqui Ai, perdeu, perdeu, perdeu Isso é porque você roubou a minha perna Agora eu sou metade Davi Blocks E metade Sof Ai, não, Davi Ai, não Acabei de ver mais uma minha Corre, corre, corre Vai, 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 vai Parece que agora eu tenho dois braços Ai, não Você já achou quase todo o seu corpo É, pois é É só continuar procurando Olha o tanto de parte de corpo que tem no chão Tá todo mundo desesperado tentando achar Olha, Davi Tem uma casa aqui Uh, será que é aqui que vai estar o nosso corpo? Tá lotada essa casa Ai, estamos espremendo aqui Aqui na cama não tem nada Só tem uma almofada de gatinho Olha só que legal Ai, ela é muito legal Eu queria uma Ai, você não tem nem corpo, Sof Como que você quer uma almofada? Ai, se bem que você tem cabeça, né? A cabeça dá pra deitar na almofada É, o principal Ai, tem uma super casona aqui Talvez aqui a gente encontre alguma parte do nosso corpo Uou, que casa legal Ai, meu Deus, Sof Eu entrei na casa e agora eu só tenho a minha cabeça O que, Davi? Você perdeu tudo Tudo, 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 Sof Eu sou só uma cabeça pulando Ai, meu Deus, e agora? E quer saber, Sof Eu acho que chegou a hora da gente apelar Vamos ver o que mais tem aqui Uh, o raio-x Veja as partes do seu corpo através das paredes Eu acho que 100 robux nunca foram tão bem gastos Então é só ligar o raio-x Uh, Sof Vem, 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 vem Eu tô vendo um monte de amarelo pra cá Eu acho que meu corpo deve estar todo aqui Ai, Davi, que demais Ai, tem pra cá também, Sof Meu corpo tá pra todo lado Ai, eu acho que deve ser porque você tá sem nada Ai, vem na água, vem na água Uh, uh, uh Consegui pegar uma perna, Sof Consegui pegar uma perna Ai, cadê as outras? Eu peguei seu braço Ufa, Sof Ainda bem que você pegou pra mim Pode dar aqui que agora eu vou ter o meu corpo quase completo Dá pra você? Na, na, nina, não Ai, o quê? Só depois que eu tiver o meu corpo completo Ativa logo o raio-x, vai Quer saber? Eu vou é te dar o raio-x de presente Só clicar aqui Prontinho Uhul, agora eu gostei Agora é só ativar, Sof Vai, pera lá, pera lá Eu achei o meu tronco Dá o meu tronco Pega, pega, pega Ai, eu não tô conseguindo acertar o soco Ai, Davi, você acertou o soco em mim Vem pra cá, vem pra cá Ei, moço, vem aqui E agora eu vou prender ele aqui na casa Uhul, deu certo, deu certo Isso é pra você aprender, senhor ladrão Agora eu vou meter o pé daqui Vai que ele decide roubar de novo Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Ih, Davi, esse raio-x é bom mesmo Eu tô vendo todas as partes do meu corpo Ai, Sof Dá uma olhadinha Parece que eu tô com o seu braço Ai, não, Davi Me dá aqui, me dá aqui Então agora você tá querendo o seu braço, não é mesmo? Quando eu pedi o meu braço e a minha perna Você não me deu Mas eu falei que quando eu achasse o meu a gente ia trocar Ai, tá bom Mas você tem que prometer que vai trocar Tá bom, vai, me dá logo Então é só abrir aqui Prontinho, Sof Pode pegar o seu braço E agora devolve o meu Uhul Agora eu tenho uma perna do lado esquerdo E um braço do lado direito Pelo menos equilibra o peso Ah, é bem melhor agora com o meu braço Ai, Sof Parece que eu tô vendo o meu braço Olha só Amarelo pra lá Ai, amarelo pra lá E pra cá Porque você tá com a minha perna também Agora corre Porque tem alguém com o meu braço Eu não quero nem saber Eu vou chegar dando socorro Uhul Vem pra cá Ai, ele tá esquivando Vai, 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 vai Uh, ele soltou Soltou, soltou Ih Agora dois braços e uma perna É, mas lembra que a gente tem que achar os meus Pra eu poder devolver a sua perna Na verdade Eu posso simplesmente Usar esse soco aqui Ai, vem, 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 vem Soco, não, não, não Sai daqui, sai daqui E agora, Sof Você tá segurando a minha perna Não, Davi Mas ainda bem que eu só tô brincando Vamos achar o seu, Sof Ai, que susto que você me deu Então vamos logo Parece que você tá brava Mas você tem um raio-x É só você olhar pra frente e achar Aqui, Davi, minha perna Alguém tá com a minha perna Ai, pega, pega Dá um soco Ai, vem pra cá Vem pra cá Rápido, Sof Ele subiu Vem, Davi, me ajuda Eu tô conseguindo acertar ele Rápido, Sof Ele tá fugindo com a sua perna Sua perna é rápida demais Vai, Davi, me ajuda Agora, Sof, peguei ele Ih, pega logo Mais uma perna E olha, Davi, meu braço também tá aqui do lado Pega, 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 pega Eu acho que agora eu tô merecendo a minha perna Ainda não Só depois que a gente encontrar a minha Ai, tá bom Uma perna por uma perna Então vamos atrás dela logo Ai, Davi, minha perna tá aqui em cima Eu tô vendo ela Corre, Sof Corre, Sof Pô, ela tá aqui Ai, é justamente a perna que me falta também Davi, você tá completo Eu estou completinho Então, chegou a hora, Sof De começar as trollagens Trollagem? É, se eu chegar e apertar aqui Eu posso fazer várias coisas comigo e com quem tá jogando Uh, que legal Inclusive, fazer todo mundo pular igual o coelho por 15 segundos Ué, como assim? Mas eu também Tá todo mundo parecendo pulga Olha só Haha, isso tá divertido Mas agora a gente ainda tem que achar o seu tronco, Sof Vamos Enquanto a gente não acha Eu vou fazendo mais algumas trollagens Vamos Vamos pulando É, a gente não tem opção, né? Ai, Davi, eu acho que é só subir aqui Subir aonde, Sof? Essa porra a gente não tem como subir Uh, olha que legal Uou, tem uma super corda Vai, 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 vai Uh, 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 uh Ai, eu tô quase Ai, Sof Eu acho que você caiu Ai, eu caí E o seu braço Ou melhor, o seu tronco Tá bem aqui Agora eu sou o Davi Sof Blocks E eu sou a Sof Davi Blocks Ai, parece que o meu tronco ficou mais bonito do que o seu no meu Ai, não Eu prefiro o meu Me dá aqui Fica paradinha e vai Não Agora é só eu clicar no tronco E prontinho Já tenho o meu tronco de volta Ai, Sof, o que que tá acontecendo? Você tá dando cabalhota Ai, Davi, isso doeu Não foi nada legal Ai, desculpa É tudo por entretenimento Entretenimento? Então vamos dar risada Não, Sof E você me jogou do penhasco Ai, viu, Davi, como é legal Ai, eu tô imóvel Ah, pronto Já tô de volta Mas agora E eu tô com o meu corpo completo E você também Chegou a hora de mais uma trollagem Ai, qual vai ser a próxima? Vamos apertar aqui E dar uma olhadinha Eu posso matar todos Gerar uma máquina de nuvem Nossa E colocar gravidade baixa Vai fazer todo mundo pular mais alto Isso, isso Vai, vamos fazer todo mundo voar E você falou Comprado Olha a altura que a gente tá pulando, Sof E eu acho que todo mundo vai tá pulando assim também Uau, que legal Imagina a galera que tá jogando em casa sem entender nada Só pulando super alto E agora, Sof Pra finalizar Temos a opção de explodir tudo Que por 100 Robux Todo mundo vai voltar a ser uma cabeça Não, não, Davi Esse não A gente tá com o corpo todo completo Ops Eu acho que eu comprei Parece que o Davi ativou uma bomba nuclear Uau, Sof Tá todo mundo aqui E todo mundo virou cabeça Ai, Davi, vamos fugir, vai vir todo mundo atrás da gente Ai, corre, 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 corre Se você quer assistir mais Davi Blocks É só clicar em algum vídeo na tela E se gostou do vídeo, se inscreva Se inscrevam Tchau Tchau